Existem vários métodos para você ganhar dinheiro pela internet, mas nesse vídeo eu vou falar como conseguir mais de R$ 1.400 apenas trabalhando pela internet, sem estoque, sem ficar tentando vender nada para ninguém. Nesse vídeo eu vou ensinar para você como que eu fiz isso e qual o método, qual que é a plataforma que eu utilizo para ganhar dinheiro pela internet e ainda mais, em dólar que está em alta nesse momento. Fala empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda, nesse vídeo eu vou falar sobre um método no qual qualquer pessoa pode começar ainda hoje a trabalhar pela internet e ganhar muito dinheiro. Essa plataforma que irei acabar mostrando aqui na tela do meu computador, ele acabou de anunciar que acabou liberando a forma de pagamento parcelado em até 6 vezes sem juros ou até mesmo acima de 6, porém com acréscimos. Mas isso veio a facilitar o trabalho de muita gente que acabou entrando nesse mercado, só que a forma de pagamento era um pouco complicada porque ou era em boleto ou no cartão internacional no vencimento. Ou seja, se fosse um valor lá de R$ 1.000 para comprar, a pessoa tinha que pagar numa pancada única. Só que agora, com esse liberamento, muita gente vai acabar comprando e você pode ir nessa onda. Então, se você já gostou desse vídeo e quer aprender qual é essa plataforma e como você pode trabalhar com ela, deixa seu like e também, aproveitando, já se inscreva no canal se você gosta de assuntos referentes a marketing digital, marketing de afiliados e empreendedorismo digital. Bom, vamos lá então, sem enrolação. Veja aqui na tela do meu computador, mais de R$ 1.400 trabalhando pela internet com uma única plataforma. Você que está de quarentena em sua casa e não sabe como tirar dinheiro, eu vou mostrar para você passo a passo como eu faço isso e eu vou mostrar na tela do meu computador agora. R$ 1.400, quem não quer ganhar, né? E a plataforma seria o AliExpress. Eu já falei em alguns vídeos aqui no meu canal e eu mostrei para vocês, já fiz uma videoaula aí como você procurar produtos. Porém, a novidade seria que essa plataforma AliExpress está liberando agora o pagamento em seis vezes sem juros no cartão de crédito para os brasileiros, para todo o Brasil. Eles já tinham anunciado há algum tempo sobre esse assunto aí de parcelamento, só que as pessoas não tinham noção de quando seria anunciado isso ou liberado. Só que agora é definitivo, tá? Já faz algum tempinho que ele acabou anunciando e agora estou trazendo esse vídeo para você, beleza? Só estava confirmando alguns dados lá, mas agora realmente é de verdade. E, Diogo, mas por que você está falando isso? O que isso vai me ajudar ao vender pela internet, ganhar dinheiro pela internet, como você está ganhando? Galera, muita gente não tinha como fazer o pagamento no vencimento ou no boleto de um produto que era muito caro. Por exemplo, igual eu falei lá no começo, um produto que era de mil reais. A pessoa quer parcelar em seis vezes ou até mais vezes para conseguir adquirir um produto da China e assim ela importar esse produto e receber na sua casa, correto? Desculpa aí o caminhão, é sempre assim galera. Sempre começa a gravar um vídeo aí, passa sorveteiro, vendedor, caminhão, buzina, moto com escapamento aberto e dentre outras coisas aí só para atrapalhar o vídeo. Mas nada vai me impedir para mostrar para você aqui na tela do computador. Bom, então é o seguinte, isso veio a colaborar, isso veio a ajudar as pessoas a comprar mais pela internet. E você, uma pessoa muito esperta, vai entrar nessa onda de vender para essas pessoas que estão sedentas de comprar produtos pela internet. Porque agora a onda é comprar produtos pela internet. E as pessoas gostam de comprar produtos sim, porém quer comprar também produtos baratos. Que no caso são de sites chineses, que no caso nesse aí é o AliExpress. Então nesse caso, eu vou mostrar até mesmo aqui, eu coloquei na tela aqui, uma comprovação, tá? Que eu realmente estou ganhando aqui, até teve um dia aqui que eu fiz seis vendas. Então nesse caso, você pode anunciar qualquer tipo de produto na internet. Seja ele eletrônico, seja ele, sei lá, um produto baratinho aí, que você pode acabar vendendo também. E a pessoa acaba comprando e você ganha sua comissão. Esse é o mercado de afiliados. Bom, mas possivelmente você entrou nesse vídeo para saber o parcelamento em seis vezes sem juros no cartão de crédito. Eu vou mostrar aqui na tela do computador como você pode fazer isso. Primeira coisa, você entra aqui na plataforma do AliExpress, né? E depois você entra em algum produto que você escolheu. Eu acabei de separar aqui um produto, que é um fone de ouvido. Nesse caso, você vai clicar no botão, aqui para você vai estar em português, tá? Comprar agora. Para mim está em inglês, né? Porque normalmente eu mexo com a plataforma em inglês. Eu sei um pouco. Então no caso, se você não sabe como mudar para português, você clica aqui. Linguagem, aí você seleciona e clica em Save. Beleza, ele vai mudar aqui e vai aparecer tudo para você em português. Enfim, você clicou nesse botão, você vai ser redirecionado em uma plataforma que vai ser de pagamentos, que é a plataforma de pagamentos do AliExpress. Dentro dessa plataforma, você vai procurar a opção de pagar com cartão de crédito. Eu vou mostrar aqui na tela do computador. Nesse caso, você vai clicar aqui, ó, em Pay in Installments. Eu paguei algumas coisas aqui, né? Para não aparecer também meu endereço, né? O cartão de crédito, dentre outras coisas. Enfim, aqui nesse ponto, você vai clicar aqui e vai aparecer a questão de você fazer o pagamento em parcelamentos. Parcelado, né? No caso. No caso aqui, em até seis vezes, seis juros. Para você pagar seis juros, o AliExpress, ele vai dar para você a opção em até seis vezes. Acima de seis vezes, vai ser acrescentado um pequeno juros, que na minha opinião, pessoal, sério mesmo, não é um juros muito abusivo. Igual muitas empresas aí, por exemplo, o Mercado Livre, ele cobra um absurdo de juros das pessoas que acabam comprando parcelado. Só que o AliExpress, a intenção dele é aumentar as vendas para as pessoas que querem parcelar os produtos, né? E no caso, antigamente, não tinha essa opção, pessoal. É sério. Cara, eu ficava doido que o AliExpress, uma plataforma gigantesca, não dava a opção de parcelamento. Só que hoje, acabou anunciando... Hoje não, né? Há algum tempinho atrás aí, mais recente, ele anunciou agora essa forma de pagamento. Então, você pode fazer o pagamento em 12, em 6, enfim, tudo o que você quiser, tá? Nesse caso, então, você consegue fazer o pagamento em seis vezes sem juros. Se você é uma pessoa que apenas veio nesse vídeo para poder saber como comprar o parcelamento dentro do AliExpress, beleza. Você aprendeu aqui, coloca aqui os seus dados, tal, o CPF e tudo mais, tal, o dado do seu cartão e faz o parcelamento e faz o pagamento. Beleza. Só que, se você é uma pessoa que quer ganhar dinheiro pela internet, então, nesse caso, fica até o final desse vídeo aí que estarei ensinando para você porque esse parcelamento vai te ajudar a ganhar dinheiro pela internet. As pessoas agora vão começar a comprar mais, porque produtos que são mais caros, que, por exemplo, esse produto aqui que eu mostrei, que é um fone de ouvido, 72 dólares mais o frete. 72 dólares, pessoal, é um valor... Vamos ver aqui, vamos jogar aqui na internet, ó. 72 dólares. É 409, 410 reais apenas do produto, mais o frete que é 3 dólares. Vamos dizer aqui, então, vamos arredondar aí, 75 dólares. 426 o produto. Galera, quem que normalmente paga um produto numa pancada única? Raramente alguém paga, assim, quem então, digamos assim, 400 reais num produto, assim, à vista. Normalmente, quem tem cartão de crédito, ele vai querer parcelar o produto, né, ou em 6 vezes, ou em 12 vezes. Isso vai possibilitar com que as pessoas que têm cartão de crédito internacional vão acabar parcelando as compras no AliExpress. Ou seja, as vendas vão aumentar muito agora nessa plataforma. E é você que é afiliado, trabalha como afiliado do AliExpress, vai acabar ganhando com isso. Você pode acabar anunciando para as pessoas. Fala, galera, ó, se você tem alguma estratégia anunciando na internet, seja Instagram, grupo no Facebook, não é fazer spam, tá, pessoal? Você vai ter que criar o seu grupo no Facebook. Comece a reter público. Seja ele no e-mail marketing, no Instagram, grupos de Facebook, você cria grupos, né, determinados grupos em determinados nichos. Você anuncia produtos lá dentro e a pessoa acaba comprando com o seu link. E é assim que você vai ganhar dinheiro como afiliado do AliExpress, beleza? Não estou falando para você ficar fazendo spam em grupo do Facebook, tá? Isso não funciona, galera, não funciona, tá? Enfim, então essas pessoas que vão acabar comprando produtos mais caros, você pode anunciar esse fone mais caro que a pessoa vai acabar comprando com o seu link. Vai acabar parcelando e você vai ganhar a sua comissão como afiliado do AliExpress. Então, pessoal, essa parte de parcelamento veio para agregar, veio para te ajudar para ganhar mais dinheiro pela internet. E eu percebi que acabei ganhando um pouco mais de comissão na plataforma Portals AliExpress. Se você não sabe o que é Portals AliExpress, é uma plataforma, digamos, uma subsidiária, não sei se eu posso falar dessa forma, que também pertence ao AliExpress. Só que ele criou para os afiliados. Então, você tem que fazer o cadastro nessa plataforma Portal AliExpress, tá? AliExpress Portals. E assim você acaba ganhando suas comissões, tá? Eu já ensinei várias vezes como você pode ganhar dinheiro pela internet dentro dessa plataforma. E nesse caso, eu estou falando para você que esse parcelamento em seis vezes vai acabar aumentando muito mais vendas no AliExpress. E você pode acabar anunciando produtos para as pessoas interessadas. Então, isso vai te ajudar a ganhar ainda mais dinheiro dentro dessa plataforma que cada dia mais cresce, tá? Então, antigamente não possibilitava parcelamento. Mas hoje agora possibilita o pagamento em até seis vezes sem juros. Ou em acima de seis vezes com juros, beleza? Bom, e para você que ficou até o final desse vídeo, eu fiz um treinamento gratuito de marketing digital. Se você quer aprender passo a passo como eu faço todas as minhas estratégias, como vender pela internet, eu fiz uma videoaula que ensina você como fazer a mesma coisa que eu faço na internet para ganhar dinheiro online. Então, eu estarei deixando aqui na descrição esse mini curso de marketing digital totalmente gratuito para você aprender passo a passo as minhas melhores estratégias de marketing digital. Bom, espero que tenha ajudado você. Então, fico por aqui. Um forte abraço.